Fala aí galera, beleza? Mais uma cobertura aqui uma tão rapidinha do Osto da Cycle 2016 Vamos fazer aqui uma pergunta para o mais novo motociclista da família, o Donato do Levaroito Sanders Que tá fazendo uma sorte certa aqui, a gente vai perguntar para o Madureira o que ele tá achando do evento Fala aí Madureira, o que ele tá achando da estrutura aí do evento, o Osto da Cycle 2016? Incrivelmente maravilhoso, muito bom, muito concorrido e acho que amanhã ainda fica melhor Tem muita mulher bonita andando aí? Bom, tá meio difícil Mais ou menos, mais ou menos, a única mulher bonita que tem aqui tem dono que já tá aqui do meu lado Então pode tirar o olho, essa já tem dono aqui, valeu galera, mais uma panorama que é rapidinho Potência de alimentação, muito provível, com com ofoundecura, com batida, gente arguing